Olá, mães e intercessoras. Muito bom falar aqui um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Moab, sou da 10ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E fico muito feliz de estar participando do grupo aqui com vocês, acompanhando em oração. E quero deixar o meu testemunho aqui, uma devocional com vocês, o que eu quero falar com vocês. Desde o último dia, 14 de agosto, quando tudo mudou na minha vida. Foi primeiro o acidente que o meu esposo sofreu, um acidente de carro. Depois o mal súbito do meu pai, no dia 19 de agosto. Então assim, veio o mar revolto sim, mas a mão de Deus estava presente na minha vida. E esse versículo me acompanhou esses dias. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem teria medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então esse versículo é o Senhor Jesus, é a minha salvação. Salmo 27. É uma bênção servir ao nosso Deus. Mesmo quando passamos pelas tribulações, o mar revolto, a bondade, a misericórdia do nosso Deus estava sempre presente conosco nesse tempo. E a gente tem que estar nesse tempo de provação, com os ouvidos abertos, escutar o tempo do Senhor. Só Ele fala conosco no tempo e a hora certa. E Deus está sempre presente conosco, todos os dias. E nesse tempo que eu vim passando por essas tribulações, Deus veio falar do Senhor do meu coração. Aquetai, eu sabei que eu sou teu Deus. Eu estou cuidando do seu Pai. Eu estou cuidando de toda a família, todos os amigos. E nesse tempo, foi um tempo muito difícil. Eu falo pra vocês, não foi fácil. Não foi fácil saber que o meu Pai, em um minuto, a vida mudou. E saber que hoje, depois de mais de 36 dias, meu Pai está em casa, se recuperando bem. E ouvir dos médicos falar assim, seu Pai é um milagre. E eu falo, quem fez o milagre é o meu Deus. E eu pude, nesse tempo, de hospital, UTI, na enfermaria, mostrar o amor de Deus aos enfermeiros, aos médicos, toda a equipe. Desde o porteiro, as meninas da limpeza, a copa. Eu pude mostrar isso, o amor de Deus. Orar com eles, evangelizar eles. Ali no hospital, foi o meu campo missionário. E ali eu pude levar o amor de Deus. Até os pacientes que estavam revoltos, bravos. Eu quero ir embora, eu quero ir embora pra minha casa. Eu falei, não. Tudo tem um tempo determinado pelo nosso Deus. Se esse é o tempo que estamos aqui, é o tempo que nós temos que aprender. E eu saio desse tempo, desse mar revolto. Fortalecida no Senhor. Porque sem as orações, joelho no chão, como eu sempre dizia, joelho no chão, orando sem cessar, orando em todo o tempo. Eu pude ver a mão do nosso Deus. Protegendo, guardando. Fui de capetário. E nós podemos estar na total dependência do nosso Deus, sim. Orando, buscando a sua palavra. E nesse tempo, de mães intercessoras, nós temos que estar ali na brecha da oração. Orando pelos nossos filhos, todos os dias. Nossos filhos, que o Senhor nos concedeu a permissão de gerar. E os nossos filhos, também, de coração. Que Deus, assim, possa estar abençoando grandemente a cada uma das irmãs, mães intercessoras. Continuamos assim. Orando sem cessar. Orando em todo o tempo. Eu quero orar com vocês. Pai, como é bom estar na Tua presença. Presença essa maravilhosa do Senhor, aquietada aos Teus pés. Que nós gostamos assim. Ser mães intercessoras. Estar na brecha. Orando pelos nossos filhos em todo o tempo. Com muita gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Na vida de cada mãe intercessora. Muito obrigada, ó Deus, por esse grupo que se levantou, ó Deus. Para estar intercedendo pelos nossos filhos. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Com muita gratidão, ó Deus. Por esse tempo de um mar revolto que eu passei. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Que Deus assim abençoe cada uma das irmãs. Conte sempre com as minhas orações. Eu estou sempre orando por vocês. E um forte abraço da sua irmã em Cristo, Moab Rosa. Um beijo.